Se não for o pecado, não é que não se for. Se não for o pecado, não é que não se for o pecado, não é que não se for. Se não for o pecado, não é que não se for o pecado, não é que não se for. O programa ainda faz esta básica, não é que continua lá. O tempo de duração ainda não é menor. Então, o programa ainda faz esta básica. Então, o governo está mal organizado. A gente aplica medidas que não são rigorosas, mas na realidade é muito importante. Por exemplo, se trata de subsídio, não é que não há problema. Se deve. Se trata de subsídio da front-line, não é que não há problema. O governo nacional, a equipe de vigilância CIRA, a equipe CIRA está na quarentena, o isolamento, mas agora é que se deve. Durante a financiação, hotéis, caterir, não é que se deve. E aumenta a taxa básica e o salário décimo terceiro vai funcionar CIRA. Vice-sefe bancada Freitilina, Antonino Bianco, considera crítica a bancada senartenian, a soro governo e a âmbito do estado de emergência, não é? Quando o Covid se torna a tratamento de saúde, de prevenção, nós, os colegas de ciência, não é que se deve. Quando o Covid se torna a saúde, a prévenção, regra, emergência, aplicação, não é? Primeiro que existe uma emergência, não é? Mas eles não podem ser capazes de fazer isso. Mas eles não podem ser capazes de fazer isso. Então, a questão é a questão. A questão é preciso que a Covid não se ligasse para a saúde. Então, quando a gente quer a quarantine, a gente quer dizer que 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 a gente quer dizer. Mas ainda não é importante ali também. Agora Covid vai ter ainda recuperação econômica. Nem é que ainda ou não há uma lista de trabalho. É uma今天的 setor informal. Com os empresários, se não é a benchmarks, depois se não é o sexto e mais que faz a santa. Nem pode ser loucinha. Lá ou vai... Lá ou vai... Ela gosta aí, mesmo que ela não há toda, nunca até estar ali. Também não é que nem o governo. E está bom a ser serviço, É isso aí. Mas kasih a todos os meus inimigos. Então já não adiva o serviço. Porém, não é possível possível. Agora, você pode tentar executar o assamante dentro da regra, mas a regra da emergência dentro da regra. Isso não é para morrer. Regra da emergência, mas de morrer para todas as emergências. O Brasil, que é o que está fazendo na Comissão do Enquanto Parlamentar, está em boa de emergência. E a Loron Tolonulo, Conselho-Ministro, aprova medidas de execução, renova o estado de emergência. O seu decreto, Presidente da República, no Morreto Nouracentolo, para rimgru aro anulo, atoratando a pandemia Covid-19. Decreto-Governo refere. O Bruguês Marroto, na Bela Suzeita, para exime isolamento obrigatório, tem que manter distância social, bando-halo-soromutu, ca-halo-manifestação, bando-mos realiza qualquer evento ou carácter religioso, no bando-halibur, em Maliu-Nen Sanoló. Celestina Teles, Elugayo, Dímen.